MÓDULO 2 COMÉRCIO Programa 9 As Relações de Trabalho e Emprego O Brasil é considerado um dos maiores fabricantes de jeans do mundo. Boa parte das calças jeans que abastecem as principais lojas estrangeiras é feita aqui. Modelar, cortar, costurar, casear, aplicar zíperes e botões, embalar, transportar. Fabricar jeans é um trabalho em equipe. Aqui nessa fábrica trabalham mais de 30 funcionários. Todos têm direitos e deveres a cumprir por lei. O que você faz aqui na empresa? Eu sou modelista. Eu sou cortador. Peça-piloto. E quais são os seus deveres aqui na empresa? Os meus deveres, eu acho que é cumprir o meu horário, que é 7h30, eu tenho que estar dentro da empresa, certo? E fazer a minha obrigação. E os seus direitos? Os meus direitos são registro em carteira, tenho direito a décimo, terceiro, férias. Então, o direito do trabalho define como emprego uma situação em que uma pessoa trabalha sob subordinação de alguém, ou seja, recebe ordens. E, em troca disso, recebe salário. Esses são os dois elementos importantes. Você pode ter vínculos com um prazo determinado, um prazo já pré-determinado, seis meses, um ano. Ou você pode ter vínculos que durem indefinidamente, até as partes resolverem romper o contrato, ou o empregado ou o empregador. É importante que se perceba que não é porque o seu empregador diz que você tem vínculo empregatista que você tem. Também não é porque você acha que tem que você tem. No limite, quem diz se existe o vínculo ou não, se houver dúvida, é a justiça do trabalho. No momento em que alguém trabalha para alguém continuamente, quer dizer, repetidamente, recebendo ordens e mediante salários, significa que já há vínculo empregatista. Se houver o contrato de experiência, o vínculo só se forma depois dele vencer, depois de terminar o seu período. Aí começa o vínculo empregatista. Um exemplo simples de não haver vínculo empregatista é do tipo de trabalho que é o que a gente chama de trabalho autônomo. Alguém que trabalha por conta própria. O que é importante lembrar é que, muitas vezes, essas figuras como trabalho autônomo são utilizadas pelos empregadores para fraudar a legislação. Se essa situação dura muito tempo, vão se acumulando uma série de encargos sociais que vão no final desse período, caso esse empregado entre com a ação e ganhe a ação, podem, quer dizer, atingir um volume de dinheiro bastante razoável, principalmente para quem tem um pequeno negócio, por exemplo. O sócio de uma empresa pode trabalhar na empresa ou não. Então, o sócio da empresa necessariamente recebe parte dos lucros. Os empregados também podem receber parte dos lucros como parte da sua remuneração. Mas aquele sócio que trabalha na empresa, ele, além de sócio, está prestando serviço, mas ele não é empregado, porque ele é dono. Então, isso que é o prolabore. Ele recebe um determinado valor por aquele trabalho que ele está prestando, mas ele não é empregado, ele não é subordinado. Ele está prestando ali serviços na sua própria empresa. A empresa tem uma série de obrigações com seus funcionários. Quais são elas? Primeiro a coisa é o salário. Depois nós temos férias, décimo terceiro, fundo de garantia, vale transporte. Isso incide sobre a folha de pagamento de todos os funcionários aqui da empresa. Quais encargos sociais incidem sobre os salários? Hoje o salário de um funcionário representa 93% a 95% em cima de todos os encargos sociais de um funcionário. Demitir um funcionário sem justa causa implica em custos também? Hoje, um funcionário demitido sem justa causa, ele implica em 50% de fundo de garantia, sendo que ele só retira 40%, os outros 10% ficam para o governo. E todos os encargos, décimo terceiro, férias, tudo assim. Uma empresa precisa estar bem estruturada financeiramente para assumir os encargos que um funcionário representa. É por isso que muitas empresas hoje em dia terceirizam alguns serviços ou contratam pessoas jurídicas? Existem fases no mercado que existe uma queda no mercado, tá? Então, o que acontece? A gente costura fora, a gente lava fora, a gente faz todo o acabamento da empresa fora, tudo terceirizado. E nessas trocas de coleção, esse número cai bastante, tá? Então, o que acontece? Se você tiver todo mundo aqui dentro, você vai ter muita gente muito ocioso aqui dentro da empresa. Então, é mais fácil você terceirizar porque o teu custo sai muito mais barato. Quais são as pessoas que você tem como funcionários? Existem alguns segmentos da empresa que são vitais, como por exemplo, nosso estilismo interno, nossa modelagem interna e a nossa pilotagem interna. O nosso corte também é interno. Daí pra frente, a gente manda fazer tudo fora. Existe uma série de multas pelo descumprimento da legislação trabalhista. Deixar de registrar o empregado, deixar de conceder férias. Tem uma série de multas. Algumas multas vão para o Estado, algumas multas vão para o próprio empregado e elas estão especificadas na série T. E você também pode ser processado pelo seu empregado e pode vir a ter que pagar todas as verbas que você deixou de pagar. O impacto de uma ação trabalhista numa grande empresa é muito menor do que numa pequena empresa. Para quem for montar um pequeno negócio, para quem quiser ter empregados, é muito importante que se informe sobre a legislação antes de contratar. Uma empresa que tem a fama de cumprir as regras, que tem a responsabilidade social, ou seja, que cumpre as regras trabalhistas, que cumpre as regras ambientais. A mensagem que ela passa para o mercado é, olha, se você estiver interessado em investir dinheiro aqui, ou se você estiver interessado em adquirir essa empresa, você não vai adquirir uma empresa que deva para os seus empregados, que corra o risco de sofrer ações, quer dizer, trabalhistas complicadas ou ações de qualquer outro tipo complicado. Legenda por Sônia Ruberti